O Diálogo está de volta, hoje discutindo o pacote anticrime apresentado pelo Ministro da Justiça, Sérgio Moro. E temos aqui conosco os professores Davi Teixeira Azevedo, advogado criminalista e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o professor Brasil e João Salum Júnior, professor titular sênior de Sociologia da Universidade de São Paulo. Professores, continuando a nossa conversa do bloco anterior e pegando algo que o professor Brasil e o Salum falou no finalzinho da sua fala, no bloco passado, que era o que surpreendeu, surpreendeu negativamente esse pacote, teve algo que surpreendeu uma esmagadora maioria, com esse pacote chamado pacote anticrime, que foi justamente o fatiamento e a exclusão do Caixa 2 desse pacote. O próprio ministro, Sérgio Moro, quando era o juiz, Sérgio Moro disse, isso já foi falado várias vezes, mostrado, que Caixa 2 era a pior corrupção. Ao apresentar esse pacote, ele deixa o Caixa 2 de lado e diz que não é bem assim e disse que optou pelo fatiamento diante de reclamações de políticos que se sentiriam incomodados com a criminalização do Caixa 2. O que significa isso, professor Davi? Quer dizer, por que a exclusão do Caixa 2? Isso é uma forma de barganhar ou de tentar fazer passar o pacote como ele está, sem botar o Caixa 2 na história, no Congresso? O que significa exatamente ter tirado o Caixa 2? E o Caixa 2 não é tão criminoso quanto a corrupção? A exclusão do Caixa 2 significou um choque de realidade do ministro Moro, que até então, até ser nomeado, era juiz de direito, conhecido, de renome nacional e destaque na operação Lava Jato. O propósito, a meu ver, foi bastante claro. E esse choque de realidade mostrou que, no ambiente político, tem que se negociar. O fatiamento teve o propósito, manifesto, de tornar permitido ou permitir ou tornar possível pelo menos a apreciação célere da outra parte sobre a qual há consenso. combate à corrupção, crime organizado, alteração no Código de Processo Penal e etc. Deixando de lado a criminalização do Caixa 2. Nós temos que ver que o Caixa 2 é histórico no nosso sistema político e político partidário. É verdade, miseravelmente é isso. E, aliás, todos sabiam da existência de Caixa 2. E, aliás, todos faziam vistas grossas com relação a Caixa 2. Mutantes, mutantes, ou mudantes, tem que ser mudado. É como o policial rodoviário, em cuja estrada, em frente a ele, passam carros 80, 90 km por hora. Ele está lá todos os dias, velocidade máxima 50 ou 60 e, um dia, ele resolve multar todo mundo. É isso. Havia uma tolerância social, uma tolerância jurídica, uma tolerância institucional. E resolveu-se, de uma hora para a outra, demonizar esta prática. Que, aliás, foi o caminho que se alcançou para um Estado extorsionário quanto à tributação. Porque os empresários e pessoas físicas, evidentemente sobrecarregadas com tributo, entre um dinheiro tributado e outro dinheiro não tributado, escolhi o dinheiro não tributado, portanto, da própria Caixa 2, para entregar a campanha e, assim, ajudar o seu candidato ou sua agremiação. Então, eu acho que estas coisas entrarão em consideração do ministro, talvez pela intercessão de parlamentares. Não pode haver uma criminalização com pena de até cinco anos, sendo que isso já é crime. Já é crime de sonegação fiscal. Sim. Já é crime de falsidade ideológica. Quando se faz uma declaração de que tem X e se tem X mais alguma coisa o partido político ou o candidato para a sua campanha. Tem que criminalizar especificamente? Isto cria uma consciência ética, social e isto faz com que os partidos entrem no caminho e no trilho da absoluta legalidade? Sim, mas eu penso que isto, com essas penas tão exacerbadas e vindo de um contexto em que havia uma grande tolerância, eu acho isso um pouco exagerado. Mas, para sintetizar, negociação política. É isso. Para tornar possível a aprovação da outra parte. Do resto, de todo o resto do pacote, que é a parte maior. Exatamente. É isso, professor Brasileiro Salom. É uma negociação. Foi um choque de realidade também, professor, para o ministro Sérgio Moro, como o professor Davi falou. É que me parece que eu creio que a interpretação está correta. É claro que ele fatiou justamente para poder ter mais chance de aprovação do conjunto das medidas. Mas, eu tenho a impressão que agora nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver como que vai ser processado no Congresso esse projeto. Eu creio que ele vai ser um objeto de muita discussão. Eu tenho a esperança de que parte dos problemas dele sejam superados na negociação, na discussão legislativa, por uma razão simples. O presidente Bolsonaro não conta com uma maioria organizada a favor. É isso aí, pesa muito. É, não conta com a maioria. O partido pelo qual ele se elegeu não tem organização interna, não tem experiência parlamentar e vai estar preocupado centralmente nos próximos meses com a reforma da Previdência. E, se conseguir passar a reforma da Previdência, que conta com um grande assentimento entre os especialistas, etc., e, na verdade, funciona como uma espécie de receita principal para você superar a crise fiscal que a gente está vivendo há tanto tempo. Então, eu acho que o presidente vai ter que se organizar ou organizar a sua base para conseguir provar a Previdência. E aprovar o pacote judicial, eu acho mais complicado. Por que, professor? Porque, embora, genericamente haja um impulso, uma aceitação ou um desejo de acabar com o crime, pela punição, etc., eu tenho a impressão que ele é menos, vamos dizer assim, ele tem menos foco. Ele se distribui num conjunto de medidas muito diversificado, quer dizer, diversificado para vários assuntos. E eu não sei se o presidente vai contar com uma maioria que consiga levar isso em frente como ele está. Eu acho que não. Eu acho que ele não terá, digamos, a capacidade de fazer com que o Congresso aprove do jeito como veio do ministro Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que vai ser bastante difícil, digamos, não é só a questão, eu acho, do Caixa 2. É toda uma negociação aí. Eu acho que vai haver negociação, vai haver muita disputa, provavelmente o Congresso vai chamar especialistas, como costuma fazer. Sim, é verdade. E, neste caso, eu acho que vão chamar muito especialistas. E eu tenho a impressão que como a, vamos dizer assim, a opinião jurídica é dividida a esse respeito, isso vai tornar bastante difícil a aprovação do jeito como ele foi lançado. Eu acho que a falta de coordenação política, opinião jurídica e dividida entre os especialistas. Então, eu tenho a impressão que realmente vai haver negociação desse projeto. Eu não sei em que sentido, mas eu espero que se restringe esse pacote aos chamados objetivos declarados. Crime organizado, etc., 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 e não coisas em geral. Em segundo lugar, provavelmente vai haver, como já vi vários especialistas falar, vai haver uma demanda para organizar, para que se altere o sistema penal e de processo, de maneira que certo tipo de crime seja definido com mais rigor, de maneira que não se enche as cadeias de pessoas que, digamos, fizeram, enfim, cometeram um crime, mas não tão graves assim. Então, eu tenho a impressão que esse vai ser um pacote que não vai ser tão simples de passar. Se já começou no lançamento, no envio do projeto... Se já teve questionamento... O fatiamento imagina depois. É isso, professor Davi, o senhor concorda? Quer dizer, é um pacote complexo para ser aprovado no Congresso? Quer dizer, demanda mais negociação e há, efetivamente, essa opinião, como o professor Brasil e o seu aluno colocaram, opinião jurídica dividida, o que já complica mais ainda. Então, vai ter que se estudar mais ainda, trabalhar-se mais em cima disso? Sim, o projeto toca em temas de muita sensibilidade, inclusive temas de natureza constitucional. A Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública, a Associação dos Juízes para a Democracia, já apontaram os desacertos, os exageros e as violações do projeto... O que, por exemplo? Só para nós lembrar. Por exemplo, esta questão da presunção de inocência. E isso é uma questão muito sensível que ainda está para ser julgado. E isso é um avanço que o Supremo fez e que a legislação quer fazer sobre os direitos e garantias fundamentais. A questão da desistência de recursos no seio de uma plea bargain durante um processo criminal, ou seja, abertura de mão de um exercício de um direito de ação ou de recurso. Outro tema muito sensível é direito, a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem. Existe o direito de presença e de comparecimento do acusado perante um juízo, o direito de ser ouvido, de estar face a face. O que o projeto prevê, e que muitos aplaudem a videoconferência, e prevê com a seguinte cláusula. Ah, por questões de economia e custo. Ora, mais de 100 mil apresentações são feitas de preso pela polícia, ao Poder Judiciário Paulista, isto mensalmente, e é o momento de o acusado ter o seu rosto, de o juiz vê-lo, senti-lo, perceber no rosto, nos gestos, na presença dele, a sua inocência ou culpabilidade. E isso acaba com videoconferência, ou seja, é um réu sem rosto, ou então é um réu com a interface de um computador. É asséptico, não é? Asséptico, asséptico. Não haverá o direito de presença, e direito de imagem não é direito de presença, e os organismos internacionais garantem o direito de presença e o direito de ser ouvido. Ora, está para ser nomeada a Comissão de Constituição e Justiça, 60, 66 membros, e essa Comissão de Constituição e Justiça examinará o projeto sob a ótica da constitucionalidade e da legalidade. Poderá juntar, pedir para juntar todos esses projetos, inclusive este da lei eleitoral. Poderá juntar o projeto que, se não me engano, foi capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, que trata sobre os mesmos, em parte, sobre os mesmos temas. O que o ministro Sérgio Moro disse, que esse agora é mais completo. Está muito mal escrito. Tecnicamente mal escrito. Existem erros de terminologia processual. O que é muito sério. O que é sério. Dá a impressão que alguém sentou no final de semana e resolveu alterar esses dispositivos do Código Penal sem assessoria de nenhum especialista. Dá a impressão que alguém quis redigir um pacote de maneira inteira. Isso é muito complicado. Basta dizer a vocês, está lá o artigo 617A e 637, que diz o seguinte, a pessoa está solta, é condenada ou confirmada a condenação em segundo grau, recorre para o Superior Tribunal de Justiça. O que diz a lei? Que terá de ser preso. Porque o recurso não tem efeito suspensivo. E diz, terá efeito suspensivo se houver uma grave questão constitucional, uma relevante questão constitucional. E o réu que está preso e é absolvido? E o Ministério Público recorre? Exatamente. Vai ter que manter preso, porque o recurso do Ministério Público ou da Defesa não tem efeito suspensivo. Mas, apesar de ser uma sentença absolutória, tem que pôr na rua. Não, mas o Ministério Público recorreu, não tem efeito suspensivo o recurso. É uma interpretação ao contrário, o senso desses dispositivos. Tudo isso é um problema muito sério, muito grave. E nessa espécie de panfletagem, não é possível o artigo 1º de uma lei dizer esta lei pune ou endurece o crime, medidas contra a corrupção. Gente, uma lei não traz medidas contra a corrupção. A lei traz medidas e providências de combate ao crime de corrupção, ao crime de lavar dinheiro, ao crime organizado. Mas isto é o panfleto. É semântico. É a questão de semântica e interpelação de texto. O que estamos aqui é... Para vocês verem o desacerto desta política criminal, existe um crime mais grave sobre a perspectiva ética e jurídica. Qual é o crime mais grave? É a concursão. No crime de corrupção, existe uma negociação, corrupção ativa, passiva, entre o particular e o funcionário público, entre o funcionário público e o particular, uma solicitação de vantagem, uma negociação. Isto é o artigo 317, 333 do Código Penal. Mas é um crime mais grave sob o ponto de vista ético e jurídico, que é o crime de concursão. É um funcionário que comparece perante o cidadão na empresa e ameaça. Criando medo da função pública, métodos públicos potestados, e exige uma vantagem. Esse crime está fora. Está fora? Está fora do pacote. A concursão. Tenho que trazer para o Brasil, só uma outra coisa. Um que está dentro, e que eu não sei, e aí vocês vão me ajudar a entender melhor isso, que é a questão da flexibilização da chamada legítima defesa. Um projeto não estaria... Se o projeto não estaria dando uma licença para matar com essa flexibilização. Isso traz... A gente irmos para os aspectos legais, como o professor Davi, especificamente, o que é trazer para o professor Brasílio? Isso não aumenta a insegurança da sociedade? Isso não trabalha exatamente no oposto do que deveria funcionar? Olha, eu teria que... Primeiro, eu já vejo logo me desculpar, eu não sou especialista. Não, mas queria ver essa questão social. O quanto ficamos mais inseguros com isso? Não, certamente o aumento das possibilidades de ação arbitrária, certamente aumenta a insegurança. Nós precisamos ter absoluta segurança, certeza de que um agente da lei vai, digamos, agir de acordo com ela. Agora, eu entendo que, no fundo, se tenha querido ampliar o âmbito de atividade das forças de combate às quadrilhas. Sim, ao fato de almoço o crime organizado. Ao crime organizado, tiroteio no morro, ou num lugar, enfim. Então, eu realmente acho que, se for se fazer algo assim, isso precisa fazer com muito cuidado. Porque, ao fazer isto, nós estamos imaginando um bandido armado do outro lado, mas acontece que as regras, em geral, são genéricas. Não é necessariamente dessa forma. Então, eu, digamos, não sou especialista, eu preferi, eu, aliás, vou esperar que se discuta isso com mais, digamos, com mais detalhe, para eu conseguir me posicionar em relação a isso. Eu tenho receio só de que, como o pacote, em geral, é um pacote de meio estilo repressivo, que isso, digamos que, em nome do combate ao crime organizado, se dê uma amplia, em demasia, a licença para matar. Exato, por quê? Então, agora, eu, realmente, eu sublinho, não conheço com, digamos, com o detalhe necessário. Eu espero que o companheiro David, digamos, se manifeste sobre isso, porque eu tenho uma preocupação geral, mas é preciso que essa preocupação tenha fundamento, em relação a... Porque, na verdade, essa licença, até a legítima defesa, não é só por parte dos agentes de segurança, mas também por cidadãos comuns. O que amplia esse leque aí pode tornar a coisa complicada, ou não, o senhor David. É susto isso aí, mas é um... Aumenta a insegurança ou não? Peço que aumenta. Penso que há, de fato, uma espécie de licença para matar. Explico por quê. O artigo 23 do Código Penal diz que a legisagem legítima defesa quem, utilizando-se dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente quanto a direito próprio ou de outrem. Essa é a redação legal. O excesso da legítima defesa ocorre quando o agente sai deste campo para... Por um descuido, por culpa, ou seja, eu dei um tiro na perna, não sou hábil em utilizar uma arma, acabei dando três, quatro, cinco tiros e pegou em área vital, porque eu não soube manejar a arma. Isto se chama excesso culposo. Eu fui descuidadoso, não tive habilidade para mexer a arma. Neste caso, não obstante houvesse, num primeiro momento, legítima defesa, o excesso culposo vai fazer com que o agente responda por homicídio culposo, um homicídio descuidadoso. O excesso doloso é quando o agente deixa o ambiente da legítima defesa e aí como que existe uma metamorfose em seu interior e ele se vale da ocasião para ter o ânimo de matar. Eu sou um policial, atirei na perna, atirei noutra perna e aí eu excedo e faço disparos letais. Isto é homicídio. Isto é um homicídio comum. Isto é um... O terreno da legítima defesa ficou para trás. Bom, o que diz a lei? Que vale para o policial militar, daí uma espécie de autorização, uma porta aberta, ou então um grande guarda-chuva para o policial militar, e que vale para o cidadão. Diz lá, haja legítima defesa, os meios necessários para refelir injusta à agressão. Vai ser punido por excesso culposo, excesso doloso, devendo ser considerado para a exclusão do excesso, se houver medo, surpresa, ou violenta emoção. Se isso vale para o particular, estou com medo, aquela Rickman, teve o cunhado dela, que houve uma agressão, então ali teve uma violenta emoção, uma surpresa, um medo. Isso também vai valer para o policial. Eu estava com grande medo na situação, estava dominado de uma violenta emoção porque o meu colega havia sido atingido. Ora, o policial militar é treinado e tem cursos para ser corajoso e vencer o medo. Para ser frio. Para ser frio, não ver, não reagir. Sobre violenta emoção. Sobre violenta emoção, mas claro que na defesa perante o tribunal de júris se vai sustentar que o policial não teve o excesso doloso, portanto, não praticou um homicídio, mas sim esteve guardado por uma excludente da ilicitude. Só para complementar, professor, por favor, porque nós estamos chegando infelizmente ao nosso final, mas por favor. Não, não, era só, eu agradeço o esclarecimento, porque esse é o ponto, na verdade, você precisa saber os detalhes da regulamentação para ver aonde que existe o abuso, onde existe o abuso potencial do projeto. Isso, então, eu agradeço você ter se manifestado, porque eu acho que isso, que os ouvintes precisariam, na verdade, eu preciso, e eu também, saber sobre o projeto. Bom, na verdade, quem agradece sou eu, nossos ouvintes, os esclarecimentos dos senhores aqui conosco, ficou muita coisa de fora, como falei, passa muito rápido, poderíamos conversar mais, mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo ao professor David Teixeira Azevedo, advogado criminalista de atuação nacional e professor de direito penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e ao professor Brasil João Salum Júnior, professor de estúdio sênior de Sociologia da Universidade de São Paulo. Professores, muito obrigado por ser os senhores, foi muito importante, muito útil, muito esclarecedor para todos nós, muito obrigado pela presença, por favor. Bom, obrigado pelo convite e pela paciência que os ouvintes tiveram e nos escutaram. Obrigado, professor David, muito obrigado. Também agradeço o convite e foi para mim um privilégio estar aqui, mas retornando à primeira fala, eu devo e tenho que lembrar do Bertoldo Brecht, quando diz de uma árvore que não dá frutos, amaldiçoa-se, mas ninguém vai consultar o solo. De um galho que se quebra, todo mundo acusa de ser podre, mas ninguém vai ver se havia neve sobre os galhos. Ou, o que é mais conhecido do mesmo, o poema de um rio caudaloso e violento, se fala ser ele violento, mas ninguém diz violentas às suas margens que o oprimem. a criminalidade é algo assim, estamos querendo não consultar a raiz, não consultar a neve nem ir às margens. Estamos querendo, com a dureza do direito penal, corrigir um problema que não é de seu território exclusivo. muito obrigado. Muito obrigado, o Diálogos fica por aqui, até a próxima. A CIDADE NO BRASIL